E aí galera do Bebida Liberada, eu sou o Mussum Alive, eu sou a Dani Birita, e está começando mais um Truques de Bar, mano! E atendendo a pedidos, eu vou pegar o Mussum dessa vez. Ah é? Uhum. Então vai lá, tente. Vamos lá. A gente tem dois canudos. Tá. Toma. E eu vou fazer o que? Eu vou entrelaçar eles. Tá. E vou fazer um piririm, piririm, ele vai soltar. Tá? Tá bom, vai lá, Dona. Então você fica de olho, eu vou fazer bem devagarzinho pra você ver e depois fazer igual, tá? Tá. Tá. Ele tá enroscado. Pim, piririm. Pim, piririm. Puxa aqui e... 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 Prá! Eu acho que a gente dá duas voltas. Duas voltas. Uma... Duas. Duas voltas. E aí, é, é. Eu não acredito. Faz mais uma vez no detalhe pra mostrar pra galera, peraí. Mais no detalhe. Mais no detalhe. Pois é, parabéns, Dona. Você venceu essa vez. Obrigada. Eu acho que ficou legal esse truque. Eu acho que eu vou começar, inclusive... fazer essas pegadinhas com ele então se você tem uma ideia de truques de bar me manda, manda no e-mail manda no meu zap se você gostou do truques de bar e quer que ele continue deixe seu like aí, comente dizendo que você quer mais truques de bar pra gente saber o que vocês querem são vocês que mandam aqui na parada seus likes que nos motivam a continuar fazendo vídeos então solta o like, se inscreva, comente mande pros seus amigos e tamo junto, mano e se vocês acham que ele que tem que me pegar no truques de bar, vocês comentam aí também quem vocês acham que deve comandar o programa Zani Berita ou no sua live no truques de bar quem é mais legal perder sem graça então é isso, até sexta-feira com o nosso Alcool e segunda-feira com o Alculinário